Spend your precious hours doing what will bring out the real you That's ready to contribute something meaningful into this world Já se perguntou por que você admira ou se identifica tanto com o personagem? Soul, o novo filme da Pixar, acabou de entrar no Disney Plus e o protagonista Joe aprende que a jornada importa muito mais do que o resultado final Pensando nisso, hoje estreia um novo quadro aqui no Sugar Rush Onde nós vamos analisar a jornada dos nossos personagens animados favoritos Aproveita e já conta aqui embaixo qual personagem você quer que eu analise a jornada no próximo E lembrando que esse vídeo tá recheado de spoilers de Soul Então assista por sua conta e risco Soul conta a história do Joe Gardner, um homem lá pelos seus 40 anos Que sente que nasceu pra ser músico profissional Quando era menino, o seu pai o levou em uma apresentação de jazz E desde então ele se apaixonou e direcionou toda a sua vida pra esse objetivo Quando a história começa, nós vemos o Joe dando aulas de música Pra turmas de ensino fundamental em uma escola em Nova York Pra pagar as contas enquanto ele segue fazendo audições E se preparando pra quando a sua grande oportunidade finalmente chegar Desde o começo, o filme nos mostra que o Joe é um músico excelente Que consegue tocar o coração das pessoas com a sua música Especialmente nos seus improvisos cheios de sentimento Típicos do gênero Soul As suas palavras inspiram A sua garra nos faz acreditar que tudo é possível E que ele nasceu pra estar nos palcos Se ao menos ele tivesse uma chance de se mostrar Se a gente parar pra pensar, o mundo tá cheio de histórias de sucesso De pessoas que desde novas parecem saber exatamente o que vieram fazer em vida E aí as suas histórias inspiram biografias, filmes, documentários, palestras Na missão de incentivar a nós, tolos mortais A termos mais ambição do que só Querer chegar em casa do trabalho pra descansar Jantar com a nossa família E assistir um filme antes de dormir Como se só dependesse da gente pra ter uma carreira de sucesso E aí ainda por cima a gente ainda tem que ser bonito, rico, popular, famoso na internet Senão nada disso faz sentido A nossa vida é considerada um fracasso E várias outras coisas que fazem a gente se sentir realmente um lixo E que se a gente morresse hoje Nada teria valido a pena Então não é de se espantar que nós fomos ensinados a romantizar Essa obsessão com o sucesso profissional E admirar discursos como Esse aqui Desde antes do filme começar A campanha de marketing dele nos colocou Nesse rumo de pensamento E isso é um dos pontos-chave Pra que não só o Joe Como a gente que tá assistindo Embarque nessa jornada Pra dentro da nossa alma E das nossas expectativas E que aí a gente possa chegar Às nossas próprias conclusões No final de uma experiência Bastante catártica Esse dia vai marcar A vida do Joe Pra sempre Ele recebe da escola Uma proposta Pra ser efetivado Como professor Ganhando assim Um salário maior Benefícios E a possibilidade de ter estabilidade financeira Que vamos combinar É quase um luxo nos dias de hoje Então ele segue até a loja de costura E concertos da sua mãe Pra dar as boas notícias Mas aí ele recebe a ligação De um ex-aluno dele Que agora é baterista profissional Que conseguiu uma vaga Num dos quartetos mais prestigiosos De jazz de Nova York E nessa ligação O Joe descobre que tem uma vaga aberta Pra pianista Então ele vai correndo até lá Pra fazer uma audição Tudo vai muito bem E ele finalmente é aceito Nesse emprego como músico profissional Só que com toda a empolgação Ele quase sofre vários acidentes na rua Saindo de lá Porque ele não tava prestando atenção E falando no telefone E quando ele finalmente se dá conta Do que quase aconteceu Ele cai num bueiro E se vê num grande bril Ele descobre que ele perdeu o seu corpo E agora a sua alma confusa Fica desesperada Ao perceber que morreu Logo quando conseguiu A sua grande chance E esse é só o prólogo da história Porque a verdadeira discussão Sobre o propósito da vida E como a gente deve encarar Vem só depois que o Joe Se recusa a morrer E encontra uma saída Do caminho que leva Pro grande depois Ele cai por um abismo metafísico E se vê num lugar muito colorido E cheio de pequenas almas O Seminário de Você Onde as novas almas Adquirem os traços da sua personalidade Tendências e gostos pessoais Que eles terão na vida Para que possam nascer Lá ele é confundido com um mentor Que é uma alma já morta Que a partir das próprias experiências Ajuda a mostrar para essas novas almas Como é a vida na Terra Para que elas possam encontrar A sua faísca Que é o último requisito Que elas precisam preencher Para poder começar a viver O Joe se vê preso com a 22 Que é uma alma antiga Extremamente cética Que já teve todo tipo de mentor famoso Com carreiras gloriosas Mas segue achando tudo na Terra Sem graça E ela simplesmente não quer nascer No final eles acabam chegando Num acordo que parece bom para os dois O Joe se propõe a ajudar a 22 A encontrar a sua faísca E quando tiver tudo pronto Ele que vai usar o passe Para poder voltar para o corpo dele na Terra Enquanto finalmente os Zés Que são esses administradores De tudo que rola no mundo metafísico Pré e pós vida Deixem a 22 em paz Para que ela não tenha mais Que ficar vindo até o seminário toda hora Óbvio que as coisas não saem como esperado Mas o Joe encontra uma forma De voltar para o seu corpo Sem ser através do portal para a Terra Mas por um descuido A 22 acaba caindo junto com ele E a grande surpresa É que o Joe caiu no corpo De um gato de terapia no hospital E a 22 caiu no corpo dele E agora eles tem poucas horas Até a apresentação do Joe E eles precisam dar um jeito rápido De desfazer tudo isso E é aí que a gente estabelece O conflito de Soul com o Joe e a 22 Sendo meio que a ponte Entre o mundo dos vivos E o mundo das almas E ao mesmo tempo a gente começa a ver Os detalhes não tão românticos Sobre a conduta do Joe E o que ele considera ser o seu propósito Nós conhecemos um Joe infeliz Autocentrado Solitário Que não consegue falar francamente Com as pessoas que ele ama Completamente fechado nele mesmo E na sua obsessão com a música E esperando uma recompensa Que valide essa sua escolha O Joe é um cara ansioso Que não consegue se divertir Ele precisa constantemente Da aprovação das pessoas Mas ao mesmo tempo Ele não consegue Criar conexões com elas Mas com a 22 Na cadeira de comando E ele só podendo observar de fora Ele vai percebendo Quanta coisa ele deixou passar Na própria vida Enquanto ela fica cada vez mais curiosa Experimenta sensações simples Como comer, andar, respirar Ar puro, olhar pro céu Trocar ideias com outras pessoas E ela fica em êxtase Com a beleza do mundo E como ele era diferente Das coisas que ela via no seminário Ela acaba tendo um papel fundamental Ajudando o Joe a ser franco Com a sua mãe Que não apoiava ele Na carreira de ser músico Porque ela queria Que ele tivesse estabilidade E ela tem medo Que ele acabe sem ter como se manter Ela também conversa Com uma aluna dele Que diz Tá pensando Desistir de tocar E enquanto o Joe Diz que eles não tem tempo Pra isso hoje A 22 no corpo dele Genuinamente questiona Por que é que ela ama música E acaba percebendo Que a menina só precisava De um incentivo Do professor que ela admirava O Joe também descobre mais Sobre a vida do seu barbeiro Que sempre que ele ia lá Ficava ouvindo só Os seus monólogos Intermináveis sobre jazz E ele se surpreende Ao descobrir que ele Na verdade tinha uma outra ambição Mas a vida acabou levando ele Até a barbearia Mas que ele é extremamente feliz Com isso Especialmente nas trocas Que ele tem com as pessoas E no quão felizes elas ficam Quando elas saem de lá Ele também aparentemente Teve uma namorada Que é uma tal de Lisa Que a 22 menciona Duas vezes no filme Ter aparecido na mente dele Quando ela tava no corpo Ela diz que ele devia Ligar de novo pra ela Mas ele reafirma Que não tem tempo Pra relacionamentos Porque ele tá perseguindo O seu sonho Mas aí é que tá Será que ele realmente Queria tocar Só porque ele ama música? A gente não duvida De que realmente Seja uma vocação dele Mas pela forma como Ele se comporta A gente consegue perceber Alguns comportamentos Que desviam um pouco disso Como por exemplo Essa sensação eterna De insuficiência E ele achar Que ele é um fracasso Inclusive não querendo falar Sobre o show que ele conseguiu Porque ele acha Que a mãe pensa isso dele Quando ele também consegue O trabalho A primeira coisa que ele pensa É no nome dele No letreiro do clube E ele recebendo aplausos Ele não pensa Nele tocando Ou então por exemplo Quando a 22 no corpo dele Sem querer rasga A calça do terno E ele fica mortificado Com o que as outras pessoas Vão pensar Mesmo que sejam Totais desconhecidos Que ele nunca viu na vida E nunca mais vai ver Ele realmente Se acostumou Com essa mania de grandeza E a esperar Algo além da vida Tem uma cena maravilhosa Que comprova isso E que eu me senti Pessoalmente atacada Porque esse é um tipo De pensamento Que quando você quer Escapar da sua vida É muito simples Você cair Mas é uma coisa Muito tóxica Que é a cena Quando ele tá com ela No metrô E ele começa a mostrar Pra ela Que as pessoas Estão entediadas ali E que isso É uma coisa normal Do cotidiano Que todo mundo faz E que ele não vai mais Se sentir assim Depois de hoje Porque quando ele finalmente Realizar o seu grande sonho E tocar no Half Note Ele vai ser um novo Joe Gardner E a vida não é assim E aí quando a 22 Começa a se interessar Pelas coisas pequenas da vida Ele acha que é tudo sobre ele Que ela só tá sentindo Aquelas coisas Porque ela tá no corpo dele Que ela não tem agência Que ela não tem sentimento E aí quando ela fala Que coisas simples Podem ser o propósito dela Tipo andar Porque ela é ótima em andar Ou olhar pro céu Ele fala Mas isso são só as coisas Insignificantes da vida Isso não é um propósito Então é muito triste Que durante esse tempo todo Que a 22 passa no corpo dele Ele não tá pensando nela Ele não consegue olhar pra ninguém Além dele mesmo E as obsessões Que ele colocou na cabeça dele Quando ele foge De ir pro pós-vida Ele chega a dizer que Não aceita que ele vai morrer Porque agora que a vida dele Ia começar Quem nunca se pegou Imaginando uns anos pra frente Na vida, sabe? Uma estabilidade Alguém pra dividir a vida Um emprego dos sonhos O que quer que seja, né? Mas isso se torna Um problema muito sério Quando você começa A odiar a sua vida atual E acreditar que você não tá vivendo Que você tá só existindo Até um grande momento Onde você vai sentir Que tudo finalmente faz sentido E você se agarra Nessas coisas E você acha que elas vão te trazer felicidade Que você vai ser uma pessoa diferente Mas não é assim que funciona E esse filme me tocou profundamente Porque é uma coisa Que eu experiencio na minha vida Tem muito tempo Todo dia, gente Todo dia Eu luto Pra me desfazer Desse tipo de pensamento Quanto tempo da minha vida Eu já joguei fora Esperando que algo grande acontecesse Sabe? E aí a gente percebe Que tudo na nossa cabeça Parece muito melhor Que a vida real E é óbvio Porque idealizar é isso aí A gente não pensa na parte ruim Fora que a gente também Tá tão condicionado A ver só os melhores momentos Das outras pessoas na internet Tipo Não só artistas Que a gente admira E que acha que tem tudo Porque são bonitos Famosos Ricos Quanto os nossos próprios conhecidos Por isso parece Que nós somos os únicos miseráveis Que temos os piores problemas A vida mais sem graça E tediosa possível E aí nos detalhes Você percebe como o Joe É assim também O tempo todo Ele olha Para as figuras Dos seus grandes ídolos Na parede E ele sonha Em ser como eles Naquela foto Naquele momento Com o holofote neles Sabe? E é excelente Como Quando o Joe Finalmente consegue Voltar para o seu corpo E ele consegue tocar Você como espectador Não se sente satisfeito Porque você sente Que esse não é O tal momento glorioso Que ele imaginava E como a arte Muitas vezes Retrata para a gente A cena não romantiza isso Então a gente vê Que ele se diverte Que é uma coisa legal Mas Que é só mais uma noite Na vida dele E o pior É que ele sacrificou A 22 por isso Sem nem pensar duas vezes E é só quando ele chega em casa E ele acha as coisas Que a 22 juntou Das suas experiências Que ele consegue Visualizar elas E finalmente Sente o êxtase Das descobertas dela E o que que foi Que a fez se apaixonar Pela vida Sabe? Daí ele consegue Entrar em contato Com as suas próprias memórias E os seus momentos Aproveitando com a família Observando a natureza Comendo uma torta gostosa Sabe? Essas coisas simples E ele percebe Como que ele estava errado O tempo todo Ele consegue então Entrar num estado de transe De novo Meio que transcender E voltar pro seminário Pra tentar salvar a 22 Dessa ideia Louca que ele colocou Na cabeça dela De que se você não tiver Um propósito de grandeza Você não tem o direito De querer viver E é aí que ele se torna O mentor Que a 22 Tanto precisava E qual não é A surpresa dos dois Quando eles olham E veem que ela Finalmente conseguiu A sua faísca E o seu passe Pra terra E é aí que entra A grande lição Não só do Joe Mas do filme também Quando ele Pergunta Afinal Qual foi o propósito Da 22 Qual foi a faísca Que fez ela nascer E aí Um dos Zés Responde Sabiamente Isso aqui Ai ai Pitch Doctor Pitch Doctor Eu entendi Essa sua indireta Pros filmes Do Brad Bird Mas o mais importante Nisso tudo É que no fim do filme Quando o Joe Devolve o passe Pra 22 Ajuda ela A sair da crise E dá apoio E coragem Pra que ela nasça Ele finalmente Completa o seu arco E entende O que é que vale a pena Na vida Superando essa obsessão Por grandeza E ele finalmente Aceita Que o tempo dele Acabou E é só quando ele Tá pronto Pro grande depois Que os Zés Dão uma chance De ele voltar à vida Pelo modo como ele Ajudou a 22 Quando ninguém conseguiu E que inspirou Inclusive eles também Que tão lá Milênios Vendo sempre A mesma coisa Sabe Então quer dizer O Joe sempre foi Um bom professor Mesmo sem ele querer Ou sem ele notar Ele foi aquela pessoa Que ajudou Que inspirou os outros E essa com certeza É uma das faíscas dele Porque os nossos sonhos E os nossos objetivos Eles não precisam se realizar Só da forma Que a gente imaginou E conforme a gente vai envelhecendo A gente vai percebendo isso A beleza da vida Tá em quantos caminhos Diferentes A gente toma Ao longo dela E quantas portas Incríveis se abrem Quanta coisa Que a gente nem imaginava Acaba trazendo Uma felicidade enorme Pra gente De uma forma Que nem dava pra prever Sabe Realmente preenche As nossas necessidades emocionais Então Na última cena Quando ele é questionado Sobre como ele quer Passar o resto Da sua vida Ele diz Calmamente Que não sabe Mas que ele Vai aproveitar Cada momento dela A partir de então E ao máximo Que o filme Não tenta te mostrar Como que vai ser A vida do Joe Dali diante Porque pouco importa Ele tá pronto Pra lidar com o que vier E com vontade De tá vivo